Gente, toda manhã é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu e Fluff, a gente levanta da cama. Fluff, que isso, menino? Todo dia, gente, de manhã, eu levanto da cama, aí eu volto que eu tenho que tirar o Rosie daqui da cama, gente. Toda manhã é isso, né, Fluff? Menina, tu quieta. Tu quieta, o parque eu tenho energia. Rog, eu já tô indo aí te buscar. Vou aproveitar, já que eu tô aqui, e mostrar o dia, gente. Hoje vai fazer 26 graus. Sol tá nascendo, tô empolgada pro dia de hoje, porque eu tô de folga. Gente, minto. Minto, minto, minto. A máxima de hoje é 28, máxima foi 26. Acabei de checar a temperatura pra saber quantos graus tô fazendo agora. E agora tá fazendo 14 graus, mas vai fazer 28 hoje. E vai fazer, como já tá amanhecendo com 14 graus, daqui a pouco vai pra 18, 19. Tá com previsão de fazer já 20 e poucos graus, é umas 10 e pouco da manhã. Então eu tô bem empolgada, gente, porque tem muito... Geralmente quando faz, que esquenta mais, já é pra 2, 3 da tarde. E vai esquentar mais cedo hoje. Me deixa aqui meu cafezinho de quase todos os dias que ontem eu comi pizza. Meu café da manhã é aquela pizza no pão. E ovinho com queijo, dá pra ver o queijo derretido, torradinho. Café com leite, porque quando eu tô de folga eu tomo café com leite. E, gente, ainda tá bem nublado, como vocês podem ver. Mas é isso, daqui a pouco desnubla. Gente, vim daqui fora pra mostrar pra vocês que o sol está saindo. Já está fazendo 20 graus aqui, como eu falei pra vocês, máxima de 28. E eu sumi, sumi, que eu tava editando o vídeo que sai hoje. E subi, já, já deixei tudo certinho pra liberar daqui uma hora. E aí o que eu vou fazer, gente? Eu tenho que devolver... Lembra aquele conjunto amarelo que eu recebi, que eu não tinha nem intenção de comprar? Gente, eu fiquei olhando pra aquele conjunto. E vi que eu não ia usar ele nunca na vida, porque ele é muito amarelo. E era pra uma ocasião no trabalho que a gente cancelou. E eu não vou ficar com ele, gente. Não faz sentido. Eu vou devolver ele. Depois eu vou pra academia. E eu tenho umas pisteirinhas pra comprar no Walmart de piscina. Eu não sei se eu vou passar lá. Dependendo do cansaço que eu vou estar depois da academia, porque hoje é perna. E eu também tô doida pra voltar pra casa, pra eu aproveitar o dia aqui em casa, gente. Eu tava esperando um dia quente de folga em casa. Gente, eu acabei que eu nem mostrei pra vocês. Mas eu fiz meu amino. Eu nem mexi, mas como eu tô no carro mexendo de um lado pro outro, né? Ele mexeu sozinho. Independente do meu amino. E quem perdeu o vlog que chegou isso daqui pra mim, ó. Esse macacão. Gente, não tem condições. Eu compito com... Compito? Vocês entenderam. Eu de competir com só esse macacão aqui que eu comprei errado. Então eu vou devolver. Só que, gente, como vocês podem perceber, eu estou aqui no Walmart. Não vim aqui no Walmart. Na verdade, não é que eu não vim no Walmart. Eu ia no Walmart, mas eu ia depois da academia. Aí, só que como a UPS, que é onde eu tenho que devolver esse negócio, é pro outro lado da cidade. Que é meio que perto desse Walmart daqui. Eu resolvi vir nesse Walmart daqui. Porque eu nunca mais... Gente, eu nunca mais vim no Walmart daqui. Tem meses. Vocês vão ficar surpresos. Mas tem meses. Eu tô indo no que é mais perto da minha casa. Porque é mais perto da minha casa. Mas é isso. E como tem algumas coisinhas que eu preciso ver aqui que não é perecível, eu vou no Walmart ver essas coisinhas. E... Gente, eu também... Sabe quando tu come e tu... Parece que tu tá com a comida assim, sabe? Na entalada. Eu tô assim. Então eu quero meio que fazer umas... Uns rolê. Eu vou fazer uns rolê antes de eu ir pra academia. Porque eu já treino de perna. Então eu não quero estar me sentindo assim meio que desconfortável, sabe? Aí é isso. Eu vou fazer os rolê depois que eu vou pra academia. Gente, quem é vocês quando vocês estacionam o carro no estacionamento? Eu sou aquela que estaciona longe de todo mundo, ó. E ando. Porque eu não gosto. Principalmente supermercado. Que geralmente o povo abre todas as portas. Eu não gosto. Aí eu tô aqui já no Walmart. Gente, eu tive que pegar esse casaco aqui. Que é casaco que eu uso pra quando vai chover. E hoje não vai chover, né? Mas é porque... Gente, é muito, muito frio no Walmart. Então era o único casaco que eu tinha. Porque eu tirei meio que meus casacos do carro por motivos de... Agora tá quente. E... Só que nos locais é frio. Eu esqueci disso, gente. É, a gente vai... As coisas vão surgindo na nossa mente aos poucos. Mas eu vou ir chegando no Walmart. Ir chegando. Gente, eu tô aqui em umas compras meio ch... Meio chata. Mas eu tô precisando trocar os... O negocinho aqui limpa o parabrisas. Eu tentando demonstrar pra vocês, né? O negocinho aqui limpa o parabrisas. E eu tô fazendo minhas pesquisas aqui no Google. Então eu já tô aqui há séculos. Porque quando eu cheguei aqui... Eu achei que era tudo de um tamanho só, né? Comecei a ver que os tamanhos são diferentes. Aí comecei só a complicar. Aí eu pensei... Eu também nas minhas pesquisas vi que... O meu do lado do motorista é tamanho 26. Tamanho 26. Eu vi 26 em algum lugar aqui. 26. E o do lado do passageiro é tamanho 20. Eles não são tamanhos iguais, gente. Eu fiquei assustada. Então eu tô tentando escolher, gente. Que, tipo, tem modo... Tem esse tipo aqui. Beam. Tem híbrido. Tem convencional. E eu não sei qual que escolher, gente. Tô perdida. Gente, eu resolvi levar esse daqui. Eu ouvi falar que essa marca é muito boa. É tipo assim, gente. Eu conheço essa marca aqui, né? Por causa do Brasil. Eu lembro que tinha essa marca no Brasil. Pelo menos em Belém. Só que, de acordo com as minhas pesquisas, Essa marca aqui, ó. É muito boa. E eles têm... Eu queria levar esse daqui, que é 2 em 1. Que ele... Ai, não sei. Parece ser mais legal. Só que... Eles não têm 2 em 1 do tamanho que eu preciso. Eu preciso desse tamanho 20 aqui. E preciso do 26. O do passageiro é menor do que o do motorista. Gente, acabei. Adivinha aqui. Cadê? UPS. Em algum lugar, gente. Em algum lugar aqui desse negócio. Acabei de vir devolver a calça, mas... Gente, eu saí do Walmart e nem falei com vocês. Meu celular pifou. Eu tô gravando com ele. Tô gravando com ele. Mas, tipo, eu tava... Eu fui fazer umas ligações e eu meio que... Eu percebi que eu tava tendo que usar o speaker pra ouvir. Não tava saindo... Não tá saindo só no negócio normal, sabe? Tá saindo só pelo speaker. Pelo Viva Voz. Gente, não é querendo falar, não. Eu sei que é besteira. Cara, eu sei que eu não precisava me estranhar com isso, mas eu sei que eu vou ter que resolver isso. Porque eu uso muito meu celular. E tá com defeito. Ai, gente. Oh, raiva. E, gente, eu morava aqui nessa vizinhança. Eu tô perto de onde eu morava. Olha aqui, é dentro da cidade. Mas tem uma paz. Algumas casas, né? Outras não tem muita privacidade. Mas eu morava uns dois minutos daqui. Na verdade, eu vou passar perto da casa que eu morava. Pra quem não me segue desde essa época. Gente, eu morava naquela casa ali, ó. Tá vendo? Bem ali. Quem lembra? Quem me segue desde essa época, gente? Tem até tour no canal dessa casa. E é isso. Mas eu tô voltando pra casa, gente. Não vou malhando. Oi, Rose. Vai descer ou não? Gente, a Fluff tá aqui pulando em cima de mim. Eu tô com esses dois negócios aqui pra eu trocar. Nunca troquei, gente. Mas eu vou... Mas tem a primeira vez pra tudo. Antes de eu trocar, eu vou... Hoje eu tô com a intenção de usar a piscina pela primeira vez. Aí eu vou tirar essa capa dela, gente. Que eu vou botar as... Os químicos aí nela. Vou botar... Hoje eu vou dar uma ajeitada na piscina. Que eu ainda não usei. Cadê a Rose? A Rose sumiu. Oxi. Então, gente. Por que que eu comprei, né? Eu tava esses dias andando... Ontem. Foi ontem. Aí eu vi que esse negocinho aqui, ó. Tava... Descolou, tá? Ressecou, sei lá. Só sei que eu vi que esse negócio tava voando quando eu tava dirigindo. Aí... Só esse sabe que deu problema. Aí... Mas eu resolvi comprar os pros dois. E como eu falei pra vocês, eles são de um tamanho diferente. Eu fiz uma pesquisazinha e resolvi comprar esse aqui. Vou tentar trocar. Eu trouxe minhas bagulhadas todas aqui pro meu vizinho. Aquele vizinho, sabe? Que às vezes ele me pede ajuda com as coisas. E eu tô vendo que os dois carros dele tão aqui. Então, eu acho que ele tá em casa. Eu vou ver se ele me ajuda. Gente, eu tô voltando pra casa. Que lida. Ó quem veio aqui me procurar, gente. Minha gordinha veio me procurar. Quem que tu quer, mulher? Eu vou voltar pra casa. Tu que anda que tu tem que se exercitar? Linda. Gente, eu tava pertinho de casa. Ela tá sendo dramática. Gente, daqueles dias que tudo que você tenta resolver e que é pra ser simples, não é simples, sabe? Tem dias que é assim, tá tudo bem. A gente tem que aceitar. Não dá pra se estressar. Apesar que eu me estressei e hoje começou lá dando problema. Vou ter que contactar a Apple. Eu pago garantia. Mas, assim, a gente não tem Apple nessa cidade. Só em Huntsville ou em Birmingham. E é 50 minutos daqui, ou seja, é basicamente tirar o dia pra resolver isso. Não dá pra ficar usando o meu celular toda vez que eu atender uma ligação. Tá no speaker, né? No Viva Voz. E é isso, gente. Agora eu tenho que cuidar. A gente só conseguiu mudar o negócio de um lado, não do outro. Não sei porquê. Não tava funcionando. É da mesma marca, do mesmo jeitinho. Não tava dando. Mas é isso. Eu vou cuidar das coisas. Preciso limpar o carro, gente. E vou botar um biquíni pra limpar o carro. Porque tá sol, tá quente. Vou botar um bronzeador. E pegar uma cozinha, né? Aproveitar que eu tenho que estar lá fora limpando o carro. Eu oficialmente usei a piscina pela primeira vez. Hoje eu tava falando com a Dani, pegando sol. E eu terminei de falar com ela. Tem uns 10 minutos. Eu almocei. Fiquei pegando sol. Aí conversamos, gente. Pense na maravilha de piscina. Pera. Vocês vão perceber, mas tipo assim, eu consegui pegar até uma cozinha. Eu tô de biquíni, claro. Eu tava pegando o sol. Só que eu parei. Porque o primeiro que o sol tava indo embora, né? E vai ficando gelado. Mas, gente, é que eu... Gente, eu não tenho noção do quanto eu tava precisando. É... Desse momento de vitória. Da mais hoje que eu fiquei meio estressadinha com as coisas que... Do meu celular ter pifado. E eu tava precisando fofocar com a Dani. Que tinha um tempo que eu não fofocava com a Dani. E ficar de boa, gente. Pegando o sol. Eu acho que eu peguei uma cozinha. Tô até... Vou ter que passar alguma loção, gente. Porque eu tô sentindo que eu tô começando a ficar... Não é quando você pega sol e vai irritando. Mas é isso, gente. Amanhã eu vou pegar sol de novo. E amanhã as circunstâncias vão ser diferentes. Gente, eu tô sumindo e aparecendo hoje. Vocês nem estão... Vocês não estão percebendo, basicamente. Mas eu... Paro. Eu começo a fazer alguma coisa. Depois eu paro. E começo a fazer alguma coisa e paro. Eu tava tirando, gente, as coisas do meu carro. E eu tô fazendo isso de biquíni. Por isso que eu tô tentando não mostrar muito. Porque eu estou de biquíni. Que eu tô tentando pegar uma cozinha, gente, hoje. E, na verdade, vai ser esse final de semana inteiro. Eu vou estar tentando pegar uma cozinha. Gente, a piscina tá mais do que aprovada. Sério, eu... Agora eu não vou mais pra piscina. Porque o sol já não tá mais diretamente. O sol tava bem na hora do almoço. Quando eu tava falando com a Dani. Ai, tem que dar uma folgada nesse... Nesse coque que tá começando a doer a minha cabeça. Mas eu tirei já tudo. Que tinha no carro. Que eu precisava lavar e tal. Então... Acho que eu estou se ajeitando, gente. Esse final de semana vai ser pra cuidar do quintal. Esse sexto, pelo menos, agora... Hoje é sexta, atualizando vocês. Eu... Tirando Monstra, gente. Isso aqui tava desde a época que eu fui pra Nashville. E... Meus vizinhos não vieram. Essa sexta. Geralmente, eles vêm sexta. E olha que dia lindo, maravilhoso. De sol, ó. E eles vêm sexta. E ficam sexta, sábado e domingo. Ainda mais esse final de semana. Gente, eu tô andando descal... A mãe tá andando descalça. Mas é isso, gente. Vocês não tem noção de quanto eu tava esperando um dia que fizesse igual hoje. Tipo, quente, calor. E... É isso. Estou tendo um diazinho. Eu estou com bronzeador ainda. Daqui a pouco eu vou tomar um banho. E... É isso. Ainda tem sol. Eu tô de biquíni. Enquanto tiver sol. E, gente, é uma coisa que eu comprei no Walmart e eu não mostrei pra vocês. Que é... Eu comprei... Pilha. Pilha, né? Que fala? Eu comprei pilha pra trocar uma das câmeras. A pilha tinha acabado a baterista. Que é o que eu uso pra abrir a parte de trás da câmera. E é isso. É isso aí que eu vou fazer agora, gente. Como eu gerei louça. Isso daqui, ó. É coisa que eu tirei de... Que eu levo pro trabalho. Que eu levo minhas frutinhas. Eu levo meu pós-treino. Então, assim, ó. Isso aqui foi de hoje mesmo. Mas eu tenho que dar uma ajeitada na cozinha. Inclusive, gente. Tá escura. Tá bem escura. As luzes estão desligadas também. Mas deu uma escurecida aqui na cozinha. Eu vou dar uma ajeitada nessas luzes pra não ter nada. Quando eu acordar amanhã. Mas é isso. E, agora, a gente tem que ajeitar a cozinha. Tirando isso... Tirando isso, eu não sei. Cadê a Rose? Ah, tu tá aqui. Linda. Eu tava, tipo, curando coitinha. Mentira, gente. Que eu... Eu fui lá fora pegar um kiwi. Porque eu tô afim de comer kiwi. Vou sentar aqui. Antes de eu fazer as coisas, eu vou sentar bem aqui. Curtir um pouquinho. É... Ai, Fluffy. É, te curtir um pouquinho também. É que eu não tô afim de querer sair daqui de fora, gente. Enquanto tá lindo, assim, quente, eu vou comer o kiwi aqui fora. Como eu vou usar a piscina amanhã, eu cobrei... Eu vou deixar o meu negocinho aqui que eu uso pra deitar na piscina aqui mesmo. Porque eu vou usar ela amanhã o dia inteiro. Né, Fluffy? E você tá sentado aí na entrada da... Menino, o que você fica... Vai grudando isso no teu espelo e tu leva tudo pra casa e eu tenho que limpar. Gente, eu... Tá certo. Daqui a pouco, não me julguem. Daqui a pouco, eu vou botar uma roupa normal. Prometo. Só que... Eu tava lavando louça, ó, gente. Aproveitando pra dar uma lavada de louça, tá? Eu tô vendo que tem esse negócio aqui. Mas sabe quando você faz alguma coisa nessa... Nesse negócio? E, tipo, fica ruim pra lavar. Parece que... Pra ver se tá uma pedra. Aí eu deixei ele de molho. E, gente, não me julguem. Deus vai ver você me julgando. Eu posso não ver, mas Deus vai ver. Eu tô pensando em fazer aquela pizza no pão. Por quê? Porque sim, porque eu aprendi ela dois dias atrás. Assim, não que eu aprendi, eu fazia ela antes. Mas eu voltei a fazer dois dias atrás e agora eu tô desejando essa pizza. Agora. À noite. E eu vou fazer ela. Gente, eu tô numa vibes hoje muito aleatória. Tô ouvindo música. Ai, eu fiquei pegando bastante sol hoje. O máximo que deu. Não sei se vai dar tanto, assim, pra ver. Mas, assim, eu peguei o primeiro dia de sol até. Acho que eu peguei uma corzinha. Mas é isso. O dia do sol já tá quase se pondo. Eu vou fazer minha pizza. Já lavei as louças. Pensando na Lorena do futuro. Por mais que a Lorena do futuro esteja de folga também. Eu tô de folga amanhã. Mas é isso. Tô, tipo, falar. Fazer pizza. Gente, a pizza no pão. Eu já falei pra vocês fazerem e mandar a foto pra mim. É a melhor coisa da vida. Aqui tem queijo. Pra quem perdeu no dia que eu vi, tem queijo, presunto, calabresa. E eu botei molho blue cheese hoje porque eu achei que ficou melhor do que com cream cheese. Então, molho blue cheese aqui. Flota aqui. Roast aqui. Gente, eu vou continuar assistindo esse filme aqui, Cleaners. É meio antigo, mas eu comecei e não terminei. E tava legal. É isso, gente. A gente partiu com o mesmo. Gente, eu deixo a Rose aqui no quintal. E eu vou pra casa. Vou pra dentro de casa. Porque ela tem que brincar. Ela tem que andar um pouquinho e fazer as coisinhas dela. Mas ela não vem por conta própria. E ó, gente. Tá feita. Eu trago aqui nos últimos minutos do sol. Pra poder eles brincarem. E amanhã eu vou ter que trocar, gente. A água da piscina dos doguinhos. E vou botar essa piscina lá perto da outra piscina. Era só pra experimento. Nesse lugar o Fluffy indo pra ali fazer não sei o quê. Acho que ele viu alguns quilos. Rose tá seguindo. Olha a cara dele, gente. De que tá... Quando ele para assim, ó. Fluffy! O que que tu tá olhando aí, menino? Ele tá encucado com alguma coisa. Lindos. Gente, momento preguicinha transferido pro quarto. Fluffy tá aqui. A Rose tá ali. Estamos aqui. Tô ligando a Netflix aqui no quarto, gente. Que eu já tava dando sono. E já levei os doguinhos pra brincar lá fora. E eu não vou durar muito, gente. Eu não vou durar muito. Tô com um soninho mesmo. E eu tô sentindo que eu queimei. Meio que minha... Ó, tá vendo como meu nariz tá queimado? Queimei meu nariz. E eu sinto que eu queimei essa parte aqui. Eu acho que da próxima... Amanhã eu vou passar pro outro celular mais perto aqui. Porque eu senti que essa parte aqui ao redor tá queimada mais aqui, né? Do que aqui. E eu acho que eu esqueci de passar pro outro celular no nariz hoje. Porque meu nariz tá mais vermelho do que tudo. Eu não sei se é porque também ele é mais alto. É isso, gente. Eu tô cansadinha. Cansadinha é assim que eu digo, né? Digo com sono. Porque eu não tô cansada de conseguir descansar. Mas é um sono. O sono bate mesmo do mesmo jeito, né? E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar seu like, seu comentário. Se inscrever no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON